Estamos de volta aqui, o Luquinha fazendo jabazinho dele, né? Eu tava falando da promoção no Western. É, doutor, olha que camisa bonita, vai lá. Vamos. Estamos aqui sexta-feira, hoje é dia de papo cabeça, papo de sexta, com o doutor Douglas Brito, psicanalista, nos orientando aí sobre aqueles momentos de discussão. Como é que a gente age no momento de discussão? Mas antes, né, que tal você dar uma relaxada hoje, sexta-feira, no shopping? Vai passar aquele momento gostoso, momento único com a família, vai almoçar? Naquela praça de alimentação, gente, são mais de 30 opções. Gosto pra todo mundo. Você vai comer uma sobremesa deliciosa, tomar um café, vai fazer compras com as amigas, são mais de centenas de marcas de moda pra você aproveitar. Vai se divertir com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema. Hoje é sexta-feira, cheio de pré-estreia, com o que tem de mais moderno. Vai passear com o seu amor naqueles restaurantes deliciosos, enfim. Momentos únicos para compartilhar com as pessoas que são especiais na sua vida. Vale Sul Shopping, tá com você em todos os momentos, porque você é especial, né, Luquinha? Pois é, se você quer se sentir especial, vai lá que você vai se sentir, viu? Porque o pessoal trata você muito bem, é uma delícia. Bom, a gente vai por dentro agora das curiosidades do dia de hoje. Eu falei que é de hoje, mas na verdade a gente vai saber sobre o República de amanhã, porque eu conversei com o Rogério Flauzino, e vai passar amanhã, e também com o Fábio Júnior, foi uma conversa muito engraçada. Foi depois do show dele, Sol, e ele tava engraçadinho comigo, vocês vão conferir agora um pouquinho. Você, além de cantor, compositor, essas funções que a gente conhece, você já trabalhou bem no comecinho da sua vida numa banca de jornal, depois mais pra frente, você pegou e trabalhou também em lojas de mercadorias e de departamentos, e também trabalhou aí transportando crianças aí no escolar, né? O que você lembra dessa época, cara? Você conhece essas coisas, pô? A gente corre atrás, né, mesmo? Tem que correr atrás, é minha função. A sua é explicar, falar pra gente. Por quê? Não, porque isso é interessante. Cara, não é fraco, não. Você faz isso aqui pra divertir a gente. O que você faz pra se divertir? Pode falar, gente, né? Valeu. Pode falar. Valeu, obrigado. Obrigado, Lucas. Valeu, obrigado mesmo, gente. Agora nem sei porque ele não falou, viu, Solange de Moraes. Será que é proibido? Ah, depois me off, eu te falo. Eu quero saber depois, então, viu? Mas amanhã às 11h30, eu espero vocês aí. Legal essa entrevista, hein, Luquinha? Muito legal, Salve. Muito legal, parabéns. Fiquei muito feliz mesmo, viu? Bom, agora o que tem a ver com o nosso assunto de hoje? Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, concluíram que depois de 17 anos acompanhando casais, que quando eles seguravam aí, né, raiva, aí tinham o dobro de chance do quê? De uma morte prematura. Quando eles seguravam a raiva. Ou seja, quando eles seguravam a raiva, não queriam brigar, eles tinham o dobro de chance de morrer prematuramente. Já aqueles que chutavam o pau da barraca, não. Quase 23% dos cônjuges que tinham relacionamentos de conflitos aí, não resolvidos, morreu durante o período do estudo. Nossa. Ou seja, 19% também da soma dos outros dois grupos. Quem briga, vive mais. E aí, doutor? Então não pode engolir o sapo? É. Não, engolir o sapo não. Vomita o sapo? Não, não é... Então, mas não é fazer o barraco também. Porque na hora que a coisa acontece, você está com o sangue quente, você não consegue pensar claramente se aquilo faz sentido ou não. Um momento de reflexão é o suficiente. Vamos imaginar uma situação. Muito zen, momento zen. Vamos imaginar. Você vai ficar nervosa com o barraco agora. Estou eu com o passarinho verde e vejo uma situação que eu não gosto. Certo. Eu fico com a própria cara do hiperroxo. Hiperroxo. E depois eu converso. Mostra para ele a cara, mostra para ele. Olha, eu não gostei disso. Veja bem. Qual que é a cara que faz Solange Morales? Conversaremos em breve. Mostra a lida, né? Olha a cara. E se eu fizer essa cara, vai dar mais raiva ainda de você, Solange? Não, né? Aí você que não ia se apanhar na rua com a cara dela. Você consegue, Luca? Seja sincero. Não. Não. Tá, gente. Uma vez só assim, ó. Fecha o olho e respira fundo. Eu fui fazer isso e eu tive vertigem na hora. Eu quase desmaiei. Pelo amor de Deus, eu prefiro brigar mesmo e pronto. Gente, é lindo falar. É. É. Mas e na prática? Você consegue? Esses dois gostam de brigar. Não gostam de brigar. Você consegue? Estou até ver mesmo. Você vai ficar calmo, tranquilo? Fico. Fico. Eu posso não ficar, não falar claramente aquilo, mas eu posso perceber que alguma coisa tem de errado. Agora, eu acho que no meu caso o perigo é maior quando eu fico quieto. Realmente o perigo é muito maior do que vai acontecer depois disso. Porque se eu der uma resmungadinha na hora, é resmungadinha o máximo que eu faço. Barraco, eu não faço. Ah, eu não sei. Teve uma situação que não foi relacionamento. Eu vou contar para vocês, sabe? Teve uma situação, eu acho que eu já contei para vocês. Teve uma situação no salão que eu frequento, que a mulher sempre que eu ia lá, ah, eu não sei o que tanto ela vem fazer aqui. Eu, né? Aí chegou um dia que eu não aguentei, estava com o ovo virado, eu falei, fofa, vem cá um pouquinho. Fui lá na recepção, falei para a B, que é a menina da recepção, Gabi, tem um pedacinho de papel? Ela falou, tenho só. E a mulher olhando para a minha cara, aqui fala que eu vou lá. Aí eu falei, ô fofa, anota o número da minha conta, porque o dia que você pagar minhas contas, você toma a conta da minha vida. Aí você é graça, eu falei, eu grossa. Você toma a conta da minha vida e eu que sou grossa. Chega uma hora que um espaco vá, não é? Mas ela não estava fazendo isso como um elogio? Um elogio? Não! Por que você está fazendo aqui de novo? Porque não precisa, você é tão bonita que não precisa ficar vindo toda hora no salão. Não, não, você percebe. A gente percebe a maldade da pessoa, é verdade, Solana. Credo. Fala aí, Luquinha. Tô com uma querida aqui que pediu para não falar o nome dela, mas o que acontece na casa é o seguinte, ela mora com a mãe. E sabe aquela história de briga de marido-mulher, ninguém mete a colher? Diz que a mãe dela mete a colher, a faca, mete todo o talher que tem em casa, ela mete. O que ela pode fazer? Porque a mãe quer ajudar e ela começa a brigar com o marido, porque o marido pega mal que a mãe está brigando. Aí vira um embrulho. Uma confusão. Juntos e misturados. Essas complicações sempre aumentam quando a família está junto, porque alguém puxa o sardinha para um lado e isso não é legal. Então, de repente, os dois saírem para conversar fora, se há uma necessidade imperiosa de conversar e a situação esquentou, vamos sair e conversar fora, porque aqui dentro não vai ser possível, porque senão alguém vai dar uma partida mesmo. Entendi. Sai lá para a ruinha, vai para qualquer canto. Vamos na pracinha, vamos em algum lugar conversar, porque aqui não vai ser possível. Quando? Vai sair para resolver, não é para bater boca feio. Existe alguma situação que a gente pode chutar o pó do barraca? Tipo, não gostei, e vou embora mesmo e pronto, acabou. É, eu não vejo um resultado positivo em nenhuma das vezes que eu já vi e acompanhei de pessoas que fizeram isso. Porque depois, ou a pessoa arrependeu porque ela fez alguma coisa intempestivamente, ou ela bateu em alguém que não precisava e virou um transtorno. Contra ela, sempre acontece alguma coisa e depois falam, nossa, podia não ter feito. No Mina falou assim, nossa, eu evoluí agora espiritualmente e aquele momento não faz parte da minha vida mais. Por que eu fiz aquilo? Então, alguma coisa vai dar errado, nem que seja passou uma imagem só. Principalmente pessoas públicas, é mais difícil ainda. Não, com certeza. No Terence está difícil, né, Solange Moraes? É, né, Lu? Porque a gente vive chamando a atenção do outro, né? Calma-se, é público. Mas é comum dar seta aqui, se o José, né? É, é verdade. Certa e várias coisas, né? Eu estou com uma pessoa aqui de Taubaté, não quer falar o nome. É um homem, diz que ele só está casado até agora por causa da mulher, da menina dele de seis anos de idade. Mas diz que ele e a mulher discutem tanto que ficam xingando de palavrão o tempo todo. Chegou o momento de se separar, ele quer muito saber isso. Diz que ele só está com a mulher até hoje por causa da filha de seis anos. Se não tivesse a filha, já teria separado. Certo. Ele continua por causa da filha ou não? Então, isso em uma terapia de casais é bem claro e é bem comum esse assunto. Então, as pessoas ficam assim, ah, eu fiquei por causa dos filhos e tal. Até que ponto isso é importante? Até que ponto isso é necessário? Às vezes, no primeiro momento, a criança tem alguns problemas de saúde. Às vezes, que cabe os dois ficarem juntos naquela situação para cuidar da criança. É passado isso? Não, não cabe, porque o exemplo que está sendo dado é pior do que a separação. Então, a gente vai vendo isso. Mas é uma conversa que os dois vão ter que ter realmente, em quase todos os casos, com o terapeuta junto para entender o que é que está levando os dois a estar em uma situação dessa. Se é possível separar, se é possível ter um outro nível de relacionamento mais amistoso, entre amigos, uma coisa assim. Pode ser vários tipos, mas tem que ficar clara a conversa entre os dois. Olha, eu sei que eu sou errada. É, já está falando assim. Eu sei, mas pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito, não. O trem, quando está ruim, é ruim de entrar nos trilhos outra vez, mas não é? É. Fala a verdade. É difícil mesmo, mas tem que conversar para não ficar brigando, né? Você pode até andar uns quilômetros no trilho. Você sabia que vinha alguma coisa. Não, mas é verdade, vamos combinar. Vai ser feliz, gente. A gente vai bater as botas um dia, tem que ser feliz. É verdade. Ai, doutor Douglas, nosso Batman, muito obrigada por ter vindo aqui. É divertido essa conversa. Esse assunto é divertido. Bora voltar mais vezes. É, claro. Obrigada, viu, querido? Obrigado a vocês. Louquinha, quem faturou isso? Hoje foi um sortudo, Paulo Roberto Silva. Abração para vocês, sempre nos acompanha. Foi sorteado aí com os nossos prêmios. Quero deixar um forte beijo, um grande abraço. E a gente descansa um pouquinho esse final de semana, mas a gente volta segunda-feira, né, Sol? Com muita alegria para rever vocês, segunda-feira é dia de saúde e a gente vai falar sobre fraqueza. Você, de vez em quando, se sente fraco, não consegue trabalhar, não consegue nem sair de casa? Será que é sinal de algo mais sério? A gente vai aprender juntinho com você, um ótimo e iluminado final de semana. Muito obrigada pela companhia durante essa semana gostosa. Até mais então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho